Fala galera, olha só, você que está terminando o ensino médio, presta atenção que você tem N possibilidades que às vezes você nem saiba. Você sabia que as escolas militares, elas pagam pra você estudar? Pois é, você vai ganhar alojamento, alimentação, salário, que é um subsídio, uma ajuda de custo pra você se manter, e você precisa passar numa prova, igual o Enem. Então se você optou por não fazer o Enem ou quer já começar a ganhar um troco, estude para as escolas militares. Você tem várias possibilidades, quer ver? A ESA, Escola de Sargento das Armas, você tem a EAR, Escola de Especialistas de Aeronáutica, você tem a ESPSEX, Escola de Operatórios de Cadetes do Ar, você tem a Escola Naval, entre tantas outras. Curtiu as informações? Então dá um curtir aí, segue a gente no nosso canal, e aqui embaixo tem o link para mais informações, caso tenha interesse.